Que Deus abençoe todos nós. Senhores da mesa, presidente, meus pares aqui presentes, galeria, imprensa, não imaginei que o pronunciamento que fiz aqui em relação ao MC teria tanta repercussão. Sem sombra de dúvida, foi o meu gabinete extremamente demandado. Sobretudo pelos profissionais que ali prestaram serviço àquela instituição. Se o MC, deputado Arnaldo, já sabíamos aqui que está inadimplente com fornecedores, que está inadimplente com os médicos, que está inadimplente com os servidores, que está inadimplente com os aluguéis, não imaginei que tinha algo mais grave ainda por cima disso tudo. Eu me refiro à questão contratual que ela vem praticando ao longo do tempo, assinando carteira sem validades contratuais, enganando e lesando a consciência e a esperança do povo maranhense. Poderia ser admitido tudo, mas sobretudo de um governo que se diz governo do povo, que puguindo lá em Brasília, conta os ganhos históricos no caso da Previdência, que pediu para os seus aliados votarem contra, aqui pune o povo do Maranhão, não pagando o FGTS, não pagando férias, não pagando horas extras e encargos sociais. Mas a carteira vem assinada sem que dissesse tudo isso a eles. E sabem por quê? Porque não encontra amparo no artigo 37, inciso 2, parágrafo 2 da Constituição. Associada, evidentemente, a súmula 363 do Supremo, do Tribunal Superior do Trabalho. Engana o povo, o senhor Flávio Dino. Engana o povo, o senhor superintendente, o presidente, sei lá o quê, do MC. Quando assina a carteira, exonera e depois a pessoa entra na Justiça. E veja aqui o que o tribunal diz, o que a Justiça diz. A contribuição previdenciária incidirá sobre as seguintes verbas. E olha o que a juíza diz, sem incidência, em virtude da nulidade contratual e da natureza indenizatória. Não tem amparo legal, no legal. Ele assina a carteira e foi mostrado aqui por nós, e nós temos, ao menos, 12 processos ingressados na Justiça. E olha, lá tem 17 advogados e dois passaram no concurso público e não foram chamados. Recorreram à Justiça. A Justiça diz que ainda está há quatro meses para terminar a validade de acordo com o edital. Em compensação, ele contrata essas mesmas pessoas contratadas. Aqui, nas sentenças aqui, nas ações que ele impetra, em defesa do MC, são essas pessoas contratadas. Quanto à competência das pessoas concursadas. Uma aberração que eu vejo aqui. Ninguém consegue ganhar nada quando entra na Justiça. Eles assinam a carteira, mas ela não tem validade contratual. E o FGTS, que deveria ser recolhido, não é recolhido há dois anos. O NSS, que deveria ser recolhido, também não é recolhido. E as horas extras, que as pessoas trabalham sábado e domingo, ainda que ingressam na Justiça, também não tem direito. Deveria ser superintendente, na verdade, ser arrolado no Código Penal. Por se lá completar do trabalho alheio. Por estar se apropriando indebitamente de situações do servidor, enganado na esperança de todos os encargos sociais dele estar depositado e não estar. Portanto, senhores, já não basta só não pagar os médicos, não pagar os enfermeiros, não pagar os aluguéis, não pagar os fornecedores, não pagar nada. E também está inadimplente, contratualmente, com os servidores. Faz concurso e não nomeia os advogados para se aparelhar com 17 advogados. Que entram na Justiça contra essas pessoas que teriam o direito de serem concursados. Que queriam entrar por competência e não por aparelhamento do Estado, do MCER. Deveria estar preso, senhor superintendente do MCER. Deveria estar preso, aprender a trabalhar, ficar enganando o povo. Com esse bando de advogados despreparados que fica lá, para poder deixar-se na carteira sem validade. Porque isso aqui é o que diz o Ministério da Justiça do Trabalho, é o que diz que não tem validade. Não sou eu. E quando recorre à segunda instância, é mantida a decisão da primeira. E quando as pessoas concursadas entram na Justiça, a promotoria começa a dizer também, quando eles denunciam o promotor, que ainda está em validade o processo. E se denuncia ou recorre na segunda instância, a segunda instância diz assim, vai onerar o Estado com dois concursados passados no concurso, mas não onera. Com 17 contratados, para poder atender as aberrações e os desvios financeiros que estão acontecendo no MCER. Olha, para um governo que lá fora é contra a reforma previdenciária, porque diz que vai subtrair direitos adquiridos historicamente, e o FGTS é um direito não histórico, o INSS não é um direito histórico, olha, trabalhada não é um direito histórico, carteira assinada não é um direito histórico, mas não tem deputada de Valdo Holanda, sabe por quê? Não tem simplesmente, porque já sabem que estão fazendo a coisa errada, e mais, tem algo mais denunciante, as empresas contratadas são alguma de fachada, que quebra evidentemente, e o governo absorve aquele servidor, para não pagar os direitos trabalhistas deles. É aqui que está na Justiça, não sou eu. E vou fazer uma audiência pública, para poder essas pessoas dizerem isso. E queria que os colegas de governo participassem. Senhores, a situação é tão grave, que tem uma senhora de Codó, com lesão na coluna, o senhor Zito Rolim sabe, o senhor Márcio Gerri sabe, o senhor Lula sabe, a doutora Helena está sabendo aqui, todos sabem, não tem um leito. Mas tem para pagar 17 advogados para defender os criminosos do MCER. E a pessoa está morrendo. A doutora Helena sabe, o senhor Zito Rolim sabe, o senhor Márcio Gerri, o prefeito de Codó, os empresários políticos todos, está morrendo as mínguas, porque não pode pagar. Mas aqui não tem um leito. Ontem foi, se suicidou, se suicidou, uma pessoa internada lá em Timbiras, por depressão, acho que não aguentou mais a dor. Essa é a saúde do Maranhão, gente. Agora digam o que eu estou mentindo, aqui está aqui, as decisões judiciais. Nenhum advogado conseguiu ganhar, já quer, e ao menos agora, simplesmente que o governo deposite o FGTS, porque é garantido por lei. O que é garantido por lei. O governo engana, assina a carteira bonitinha, legal, e exonera, e não tem direito a nada. Se fosse com você, se fosse com o filho seu, se fosse com o irmão seu, se fosse com o aliado seu, se você não estivesse do lado do governo, como é que seria o seu comportamento? Gente, nós estamos falando de vida humana, de pessoas que precisam. E eu estava agora, agora, lá em Teresina, e por coincidência encontrei dois médicos. E me disseram que estavam quatro meses sem receber. Chamei o deputado Marcos Calda, escute aqui, vem escutar esse testemunho. E ele escutou. Digo, você está vendo que nem vinha a sionice? É, vamos ver. Gente, quero finalizar dizendo, o MC, o MC é criminoso. Já basta que não paga os médicos, aí, consequentemente, o trabalho atrasa. Não paga os enfermeiros, não paga os funcionários intermediários, não paga os aluguéis, não paga os insumos. Matinha não pode fazer cirurgia porque não tem insumo. Assina a carteira de ordem inválida, já sabendo que é inválido. Não recolhe a FGTS, não recolhe a NSS, não recolhe nada. E não quer pagar os encargos sociais merecidos. Porque já que não há vínculo. Porque o vínculo não pode ser feito. Porque fere frontalmente o artigo 37 da Constituição, inciso 2, parágrafo 2. E quem é a responsabilidade? Onde é que está o Ministério Público, gente? Que, diante de tantas denúncias, nós fazemos aqui, e não tomamos as providências necessárias, são mais de 2 mil carteiras sem validade nenhuma, mais de 2 mil contratos inválidos, porque não encontram amparo na lei, e ninguém toma uma providência. Senhores, fica aqui o meu registro. A minha parte eu fiz e estou fazendo. Caberá ao Ministério Público fazer as dele, e chamar aos tribunais pessoas dessa natureza, que não nomeiam os concursados, mas que contratam pessoas para poder se aparelhar, para defender os seus crimes, que são gigantes. Mortes, como eu estou citando. Ausência de leitos, como eu estou falando. E eu estou citando nomes, e me perdoa os meus colegas deputados, que eu citei o nome, mas porque são testemunhos vivos do que está acontecendo. E que alguém mostre o contrário aqui. Uma ação judicial que não seja igual ao que eu estou dizendo aqui. Carteiras são assinadas de ordem sem sustentação jurídica. Sem sustentação jurídica. Fica o meu registro, presidente. Fica o meu desabafo, e fica aqui a certeza que o povo do Maranhão merece coisa melhor do que esse governo que está aí.